Para solicitar os vereadores presentes, o registro da presença para verificação de cloro e postura e abertura da sessão. Com a presença dos vereadores Reinaldo e Bolão, vereador Vâncio Marinho e vereador Zezito Maio, três vereadores presentes, com hora insuficiente para abertura da presente sessão. Aguardaremos 15 minutos regimental para postura e verificação de cloro e abertura da sessão. A vida daquele menino ali já botou, só eu recebi oito, dá a fala dele. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto